O encontro contou com a participação de todos os membros do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira, que envolve órgãos de segurança pública municipal, estadual e federal, além de representante do Consulado da Bolívia. Em pauta, a aprovação da ata anterior, apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário de Mato Grosso e deliberação de assuntos diversos. Nós estamos estruturando a Polícia Rodoviária Estadual com veículos, bases móveis, para que ela possa atuar de forma permanente aqui na fronteira. Fazer uma avaliação, até de forma bem particular, em relação a todos os projetos que nós temos na área de segurança pública, o que tem andado melhor realmente são esses projetos de fronteira. Seja na área de inteligência, seja na estruturação das instituições, tem andado muito bem. Dentro da proposta do governo federal, o Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira muda o panorama de ações da segurança no Estado. A deliberação envolve principalmente os 28 municípios, localizados nos 983 quilômetros de fronteira seca e alagada entre Mato Grosso e Bolívia. Uma das preocupações apresentadas aqui na terceira reunião do GGI Fronteira é relacionada ao contrabando de cigarros. Um estudo realizado pela Associação dos Comerciantes e Trabalhadores com Derivados do Tabaco, em Mato Grosso, aponta um prejuízo de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em sonegação fiscal em todo o território nacional. Mas aqui em Mato Grosso, essa realidade já está mudando. Durante o mês de novembro de 2011 até agora, a gente começou a observar que cigarros descaminhados e contrabandeados, no caso é contrabando, elas estão sendo introduzidas no Brasil pela fronteira da Bolívia. Não mais só ocorrendo pelo Mato Grosso do Sul. Elas são ilegais, elas podem ser apreendidas pela polícia ou pelos órgãos de segurança pública e a Receita Federal vai dar a destinação, que é a destruição dessa mercadoria. Além de cobrar os impostos daqueles que fizeram a introdução irregular no Brasil. Para o representante do consulado boliviano, a integração das forças é primordial para os resultados positivos. Existe essa inquietude, por exemplo, da parte da consuleza, no caso, em nome de Patrícia Valdez, de estar fazendo um trabalho de integração com esses municípios de fronteira. Então, a visão dela é ir atrás das pessoas que estão gerenciando e de poder estar fazendo um trabalho em conjunto, colaborando e ajudando para que o trabalho dê certo. Também localizado em área de fronteira, o prefeito do município de Comodoro mostra-se mais uma vez otimista. Nós precisamos disso mesmo, é de união. Cada um pode colaborar com uma parte. Há problemas desconhecidos de algumas corporações ou de alguns níveis e que essa reunião ampliada e muito ampliada, acho que é a maior que teve até agora, ela pode vir trazer soluções imediatas e possíveis soluções futuras. As ações desenvolvidas pelo GGI Fronteira e GGI Estadual apresentam resultados significativos para a segurança de fronteira. Na visão do Ministério da Justiça, Mato Grosso é referência para o Brasil. E observamos aqui uma articulação muito exitosa com os órgãos estaduais, com os órgãos federais, com os municípios de fronteira e consideramos isso fundamental para a Estratégia Nacional de Segurança Pública nas fronteiras e também para o Plano Estratégico de Fronteiras, que prevê as ações dos gabinetes de gestão integrada. Ainda de acordo com o Alex das Neves, novos recursos para investimentos na segurança em Mato Grosso devem ser liberados ainda este ano. Dos 21 milhões que eu mencionei há pouco, nós já repassamos para o estado do Mato Grosso, cerca de 7 milhões, 8 milhões de reais. Já está na conta do estado, sendo que um convênio do ano passado de 4 milhões e meio de reais está em fase de execução pelo estado. E já está em análise na Senasp, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, um convênio de 13 milhões de reais. E a nossa previsão é de liberar o recurso, o empenho e o pagamento desse recurso até o mês de agosto desse ano.